Iniciamos ali nessa escola como escola primária, de banco ali, então encontramos ali muita dificuldade em termos de trabalho. Iniciamos ali o processo dessa escola e funcionamos no primeiro ano, que é no ano de 2019. Eu lembro-me que desde 2019, quando viemos à Guiné-Bissau, eu me recordo que ainda não tinha esta estrutura. Na altura eram bancos e as crianças vinham ter aulas e sentavam-se debaixo das árvores nos bancos. Foi algo que me chocou, fiquei um bocadinho chocada no início porque nunca tinha visto algo igual. Mas foi a partir daí que fiquei ainda mais motivada para poder contribuir neste tipo de causa. É uma escola que tem cerca de 165 alunos nesse ano letivo já vindo, entre as quais a representação feminina é maioritária. E dispomos de seis professores e três turmas divididos por períodos de manhã e à tarde. Como fundadora desse projeto, eu acredito que seja a minha função e o meu dever apoiar estas causas. Como muitos de vocês sabem e muitos de vocês já nos acompanham, desde 2017, nós temos a vertente social que é a Noba Lournit, que temos como objetivo ajudar todas as causas sem fins lucrativos na Guiné-Bissau. Entretanto, desde 2017 que temos desempenhado o nosso papel na sociedade, temos apoiado várias causas sem fins lucrativos, feito doações em orfanatos, em parceria com algumas pessoas, assim como com o PLM, com a sua mulher e muitas pessoas que estiveram dispostas durante esses anos em dar a sua contribuição. Em termos de dificuldades que nós estamos a encontrar, nós estamos a ter ali grande dificuldade em termos de funcionamento ou em termos de administração da nossa própria escola. Em termos administrativos, podemos garantir que estamos, de facto, a enfrentar inúmeras dificuldades para que possamos, de facto, arcar com as despesas que, de facto, pretendemos realizar com vista à construção de raiz, propriamente, da nossa escola. Mas, infelizmente, as condições são muito precárias, como vocês podem ver através das imagens, e não dá para ficar indiferente com esse tipo de condições. E, por outro lado, também, estamos a deparar com dificuldades, de facto, de quadros que não estão em boas condições, cadeiras e próprios materiais didáticos para um bom funcionamento e um bom trabalho dos professores. Este projeto é um sonho também da Novalur. Nós sempre quisemos construir uma escola e ajudar as nossas crianças, e nem só, mas também os adultos, visto que, infelizmente, o ensino no nosso país não é de melhor, como nós todos temos conhecimento. Então, eu acredito que, se cada um fizer o seu papel, se cada um contribuir da sua forma, conseguiremos juntos fazer algo pelas nossas crianças. O projeto, até aqui, nós estamos a trabalhar com grandes dificuldades. através desse projeto, iremos, de facto, conseguir alguns apoios que poderão nos ajudar a colmatar essas dificuldades. Entre as coisas que estamos a perspectivar, encontrar carteiras para poderem facilitar a assistência das aulas das crianças, encontrar quadros adequados para o bom funcionamento das aulas, encontrar pessoas preparadas com a capacidade, de facto, de atender demandas das crianças, e encontrar recursos didáticos também, livros, lápis, entre outros objetos, que possam ajudar as crianças e minimizar o sofrimento das crianças. Portanto, eu faço um apelo, faço um apelo a todos os seguidores da Novalur, a todos os apoiantes da Novalur, nem só da Novalur, mas sim da Guiné-Bissau, que têm uma mínima noção do que é que são os mínimos requisitos para uma escola funcionar. Estou aqui em nome da Novalur dos meus colegas, em representação dos meus colegas de equipa, e estamos aqui a apelar para que possam dar o vosso contributo, desde cadernos, livros, canetas, materiais didáticos, como o administrador referiu, tudo o que vocês puderem, mas principalmente também para nos ajudarem a reconstruir, que praticamente será uma construção do início, de base, praticamente, para podermos construir esta escola, que é uma escola que está situada em Antula, que cerca de 200 alunos irão beneficiar dessa escola durante muitos anos. Portanto, é algo que eu acho que será muito benéfico para a comunidade. Pois o nosso objetivo, que norteou a criação deste projeto, é de facto contribuir na escolarização das crianças que de facto necessitam, mas que têm menos condições, e por outro lado também contribuir na minimização, ou seja, na alta taxa de descolarização das crianças que o país tem vivido. Esse é o nosso sonho, e portanto, achamos que é importante contribuir na educação, porque quem trabalha na educação é a pessoa que de facto está a contribuir para mudar a sociedade. As crianças de hoje são o futuro da manhã, e como vocês sabem, através também do projeto da Blackfrog Kids, que nós vamos agariar esses fundos com a nossa personagem, o Kendo Boudi, que é a luz de África, que tem como objetivo ajudar as crianças e os adultos mais vulneráveis na África inteira, mas neste caso na Guiné-Bissau. Apoiar a criança é a melhor coisa que devemos fazer, é preparar o futuro, é garantir de facto a continuidade da nossa espécie, é garantir o sucesso no futuro, é de facto garantir e desenvolver a nossa sociedade. Portanto, contamos com o apoio de todos. Quem tiver materiais também para ajudar nas obras da escola, podem entrar em contato conosco para dispensarem os materiais. Quem não tiver materiais e estiver à distância e quiser dar o contributo, também podem fazer a vossa doação através do nosso link no GoFoundMe. E nós achamos que para ter uma sociedade sã e salva, precisamos de facto contribuir na educação, e achamos que é um contributo que podemos dar para com a nossa sociedade. Portanto, achamos que através do projeto Nova Lour, e que de facto queremos agradecer a sua mentora. Vou agradecer a senhora aqui, que é responsável máximo deste projeto, que é Nova Loura. E nós vamos contar com o vosso apoio, e estejam atentos à campanha no GoFoundMe da Angaré Santana.